Ele é tido, e olha, pouca gente sabe, como um dos precursores do rock no Brasil. Mas tem vendedor também pelo sertanejo, pelo samba. Olha só, Célio Roberto, o cigano. Por que o cigano? Pelo biotipo ou por você ser realmente um andarilho? Se mais nada, é um prazer imenso estar com você, viu? Obrigado pela oportunidade. E por chamar de cigano é porque eu sou neto de cigano. Eu sou da família dos Mouzim, de Segovia e da Espanha. Então meu pai era cigano, a minha mãe também, né? Então eu sou conhecido como o cantor cigano Célio Roberto. Você, o seu sucesso se deve a um ato de desobediência. Porque quando você disse, não toque essa música, o Brasil todo tocou. Se desobedeceram e você se transformou realmente num fenômeno de divindade. Vendeu muito, né? E aliás, a desobediência vem de muito tempo, né? No tempo que meu pai, meu pai era coronel da polícia, um homem muito rígido. E me criava ali, querendo que eu fosse, queria que eu seguisse a carreira da farda, né? E eu sempre quis cantar, né? Então meu pai até disse, eu não vou mais dar a benção a você. Você continua cantando, o negócio de cantor, é malandro, é pra malandro. Então se você não parar de cantar, eu não vou nem abençoar. Eu digo, então eu não vou precisar mais da sua benção, pai. Porque a força que tinha dentro de mim como artista, como talento que eu sentia que tinha um pouco, eu queria explorar esse lado. E foi quando eu fui pra Jornal do Comércio. Então gravei meu primeiro disquinho na Mocambo, né? Vim trazido pelo Antônio Aguilar pra São Paulo. E fiz um sucesso nacional com a música que eu fiz pra não tocar, porque o nome da música era Não Toque Esta Música. Então o Zé Bétio viu aquela música, Não Toque Esta Música, disse, mas que música é essa? Todo mundo pede pra tocar e esse cara pede pra não tocar. Então vamos ver. Quando eu vi, ele gostou e foi ele que deu a força. Ele e em seguida o Bolinha, animador que me pôs no programa, me arrumou um contrato com o Bandeirante, tudo. E depois desse aí, você veio com a minha confissão, onde você já chegava arrebentando. Porque você já vinha com o refrão de impacto e que já chegava impressionando, né? Faz uma capela pra gente. Ave Maria? Minha confissão, né? Minha confissão, é. Minha confissão é uma música que é uma versão, uma música alemã. É uma versão? É uma versão do Carlos Mendes. E ela diz mais ou menos assim. Ave Maria, venho me confessar, Santa Maria, Peço pra me ajudar. E era um refrão que já impactava, né? Você chegava... E era um casamento, né? Era um casamento, na verdade. É a história de um casamento, né? É a história do amor, né? Ele foi abandonado pelo amor e deixou só... Com os filhos, né? Foi quase como se fosse uma história minha, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Você chegou a participar do Globo de Ouro na Globo ou só foi no disco? Não, Globo de Ouro, eu participei... Não, minha confissão, Ave Maria, eu não participei em Globo de Ouro. Eu participei... Ah, Globo de Ouro, isso. Do disco, né? Você tá falando disco, não é o programa. Não participei do Globo de Ouro e eu fiz muito chacrinha, né? Na época, minha confissão, Ave Maria. Mais do que não toca essa música. E a carreira? Continua cantando, fazendo shows, como é que você tá fazendo? Eu tô voltando... Eu tô vindo agora... Gravei 23 LPs gravados. Tenho de 23 LPs oito CDs. E agora eu tô vindo com um projeto meu que é Célio Roberto e Amigos. Então vem cantando comigo Agnaldo Timóteo, Newton César, Angelo Máximo, Caju e Castanha, Genival Lacerda, que canta aquela música, o Rock do Enxergue, que é composição minha. E eu fiz ela em rock e convidei o Genival pra participar, o Roberto Imeirinho, não é isso? E nós estamos voltando com esse CD pela gravadora Alegretti, Alegretti lança esse CD. Sucesso, que Deus te ilumine sempre. Muito obrigado. Pra você também. Sucesso pra você e muita saúde, tá? Tchau. Célio Roberto falando para a TV Imprensa. Antes se me desce Tchau.